Olá! Bom dia! Vou emendar os retalhos aqui, ó, no feltro, ó. Tô emendando aqui. Eu já coloquei os vídeos pra vocês verem que são as bolsas que eu tô fazendo aqui, as dez bolsas. E aqui, ó, já emendei esse. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Então, emendando os retalhos. Sou Dina Ferreira, se inscreva no meu canal. Fale o que vocês estão achando do meu trabalho. A gente fica curiosa pra saber se alguém tá gostando do trabalho ou se não tá gostando. Mas bom é fazer com prazer, com amor, com carinho, com dedicação. Ter amor que a gente faz. É muito bom. Tudo que tuas mãos pegar será abençoado, porque isso é uma promessa de Deus para os seus filhos. Tudo que tu tocar será abençoado. Então, não importa, assim, o tamanho do retalho, do produto, do material, que seja, né? Esse refugio, que o povo chama de refugio, eu chamo de retalho. Eu chamo de bênção, eu chamo de prosperidade. Eu digo assim, chegou a minha prosperidade, chegou a minha bênção. Porque com esses retalhos eu trabalhei minha vida, minha vida praticamente toda trabalhando com esses retalhos. E foi muito bom. Construí casa, criei filhos, abençoei meus filhos nas escolas, na faculdade. Foi tudo muito bom, graças a Deus. Graças a Deus, não tive, não passei necessidade de nada. Porque sempre tinha uma prosperidade na minha casa. Essa prosperidade que Deus nos dá nas nossas mãos. E a gente faz coisas lindas, 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 lindas. É porque o pouco com Deus é muito. E quando Deus determina uma bênção nas nossas vidas, ninguém pode tomar. Essa bênção pra nós é tudo. Eu vejo a alegria das minhas amigas quando recebo os retalhos. Minha amiga fica tão feliz. Eu fico tão feliz de ver. Nalva, essa é a outra menina que faz retalho. Eu acho que é Li, Li. É Maria José. E muitas outras que pegam assim aquela conchinha de retalho. Aquele punhado assim. E faz assim uma peça linda. Um descansador de panela. Um pegador de panela. Um jogo americano. Um jogo de banheiro. Um, as tapeçarias são lindas. Vocês já viram que eu faço coxa de retalho, né? Eu faço coxa. Com meus retalhos eu faço tudo. Eu faço coxa de retalho de todo tipo. É muito bom. Pra mim, tanto faz retalho de malha como de tecido de algodão. Então, o que vier pra mim, tá ótimo. Tá bom. E eu sou muito agraciada e abençoada por Deus. Porque o Senhor faz prosperar na minha vida e multiplica assim essas bênçãos. Eu fiz 80 bolsas. Já entreguei. Foi uma doação, sabe? 80 bolsas que eu fiz. Sacolinhas. Bolsinha mesmo. E fiz os 18 arranjos de flores pra enfeitar a mesa. A mesinha de uma festa. Aqui. Ainda tem uma aqui. Isso aqui foi uma encomenda de uma menina que ela me pediu pra fazer. Eu já fiz a dela pra aqui. Porque ela não ia receber daquelas que foram pra festa pra enfeitar a mesa. E aqui eu estou trabalhando. Tô aqui pregando hoje meus retalhos no feltro. Que eu já mostrei a vocês. E aqui estou já pregando aqui. Gente, esse negócio tá fazendo um barulho quando eu venho aqui. Porque eu fiz uma caixinha de jogo. Eu joguei meu celular e tá fazendo um barulho. Mas eu quero que vocês vejam costurando aqui. Vou ver se eu consigo virar. Vou ver um pouquinho aqui pra máquina. Vai. Uma delicinha. Deixa assim. Deixa assim. Deixa assim. Tá escuro. Deixa assim. Tá bom. Deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui abençoado. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. E aí E aí E aí Vamos lá. Tem que ver direito para não soltar. Vamos lá. 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 Pronto, meninas. Terminei, ó. Tá vendo o que eu disse pra vocês que é rapidinho? Em um instante a gente faz isso aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó. Todo prontinho. Já tá, ó. Já tá, ó. Agora, ó, ó. Corro, ó, 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 ó. Eu, ó, 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 ó. Ó, 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 ó Obrigado.